Oi gente, acabei de fazer meu cabelo uma selagem com ela, a Kemely Vilas, que eu falo, a trans daqui da cidade de Xiqui-Xiqui. Eu quero bater um papo com ela, gente, pra conversar pra vocês conhecerem ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu tenho amizade com ela com mais de 10 anos de amizade. Eu conheci ela quando nós desfilávamos lá na banda do Polivalente, né? Aí nós todo mundo separou, tal, 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 e continuou a amizade. Né, Kemely? Eu quero que vocês seguem ela no Instagram, Kemely Vilas, tá bom? Você pode conversar, ela tá atendendo ali, mas vou deixar gravando. Então assim, gente, ela fez essa selagem maravilhosa, cresceu meu cabelo, ela tava vendo meus vídeos no canal do YouTube, aí ela já me mandou um zap, ela falou, bicha, vem logo correndo. Mano, e o pior é que eu tô sem dinheiro, ela falou assim, eu vou ligar numa loja, vou fazer um pix, você compra a selagem e você vem aqui em casa. Então eu tô aqui na casa dela há tempo, fazendo aqui essa, é que ela fez a selagem, gente, maravilhosa. Ela clareou o cabelo, né, por causa da selagem. Ela tá ali atendendo, porque ela atende, ela é... pode falar, Kemely? Você é acompanhante? Ela não é acompanhante. Vou só você chamar ela no Instagram, ela é linda, gente, você viu o corpasso dela, transexual, tá? Lembrando, gente, que aqui em Xiquixi eu quero mandar um beijo pra todas as transexual, eu não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu tenho as minhas afinidades, eu converso com todas, eu não tenho, assim, intriga com nenhuma delas, nem com os gays, né, mas infelizmente a comunidade LGBTQIA+, sempre tem uma querendo ser mais do que a outra. Não tem que, Kemely? Não tem que, Kemely. Então o que acontece? Cada uma tem afinidade com as tuas, eu tenho afinidade com... Cada quem briga com o paus, né? Fala aí, cada uma briga como... Cada uma briga como o paus do viado. E aí, então, o que acontece? Eu e ela chamam assim, um outro de viado, porque eu já tenho uma intimidade com ela. E com as outras, que é a Paloma, trans, né, sempre eu tô falando travesti, mas assim, eu falo travesti porque é amizade mesmo. Tem a Daphne, travesti, e tem a Dani, né, também, que está fazendo a sua transição agora, tá bom, gente? Então, assim, eu vim aqui pra falar quem é a Kemely Vilas pra vocês. É ela. Vem aqui, bicha. Não, mais uma vez, pra mostrar esse corpo maravilhoso. As mulheres têm fé, gente. Vem aqui. Vai, só mais um pouquinho, vai. Só o corpátio, vai. Se eu ver... Olha, gente, pra isso, ó. Ela lacra ou não lacra? Pode pegar? Não, que tem criança que depois vai ver. Ó. Viu? Segue ela. Lá e tem gente mandando mensagem. É assim, toda vez que eu gravo. Então, assim, eu bati um papo com ela, ela me dá uns conselhos, ela sempre tá me orientando, nós estamos conversando. Eu não sei por que os pais não aceitam as filhas trans, gente. É normal, é um ser humano normal. Você mãe, você pai tem que aceitar. Porque se você não aceitar, o mundo vai aceitar e é pior, gente. Vai cair na prostituição, nas drogas, no crime, não. Você que tem o seu filho, que já tem esse jeitinho igual Xandinho, igual Kemely, apoia, ame, cuide. Não é verdade, Kemely? Com certeza. Né? Beijo da bombada. Tá. E o telefone dela não para. É assim, gente. A bicha é famosa. Então, foda, deixei ela famosa hoje. Ela não queria gravar. Ai, porque eu tô feliz, bicha. Ela é uma mó de pessoa. E é isso, tá bom, gente? É a Kemely Villas daqui da cidade de Chichique. Segue ela, Kemely Villas, lá no Instagram. Fala com ela. Beijo. E ame o cabelo, ó.